Ações musicais, Rio Samba Show, Grupo Sem Segredo, Pagós do Arrindo e Gustavo Nunes. A entrada é franca. Vamos para a candidata de número 19, Jaqueline Faria Vissal. Jaqueline tem 24 anos, 1 metro e 65. São Niquim, 28. Escola de Samba, ele já foi de 19 anos. Transição, Ordeiro, Vida Sarina e o Tinho do Coração. Vida Sarina e o Tinho do Coração. A palavra é a senhora que eu não sei. Jaqueline, boa noite. Muito bem, boa noite novamente. Nós estamos aqui hoje com duas grandes musas do carnaval carioca. A senhora é a nobre, que é a minha esquerda, a Ana Paula, a minha direita, e uma terceira, porque não, você já tem grande musas do carnaval carioca. Obrigada. O que você pretende fazer de novo, de novidade, no caso de vencer esse concurso, para brilhantar ainda mais o seu reino? Bom, bom, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu pretendo cumprir com a ajuda da RioTour em todos os eventos que nós fizemos esse ano. Eu acho que representei bem a cor do carnaval do Rio de Janeiro, né? A melhor caixa do mundo. Então, eu espero representar novamente. Vamos para mais uma prova. O Zim da Romero. O Zim da Romero. O Zim da Romero. O curso da Rainha do Carnaval 2008, Realização, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Subsecretaria de Eventos do Gabinete do Prefeito e YouTube, Apoio, Álvaro das Camelhas e Babado da Fulina. Vamos para... Um beijo, morqueiro, peraí. Estou de roupão, agora tirado. Oi? Eu tiro roupão. Você tira? Não sei. Consegue? Aê! Aê, peraí que eu estou te filmando. Pode dar uma voltinha? Aê! Eu sei que você já foi integrante de um grupo chamado Bom de Faro Gostoso, que é um grupo de funk. O que é mais difícil, dançar o samba ou dançar o funk? Olha, para mim nada é difícil, porque eu gosto dos dois. Eu gosto de dançar, eu gosto do samba, eu gosto da festa, eu gosto do carnaval. Então, para mim nada é difícil. Você também já foi musa do carnaval do Luciano Roque, em 2005, não é isso? Justamente. Só que você foi naquela época pela Portela. É. Você é passista da Beija-Flor, mas também sai de passista na Portela? Não, eu saio de destaque na Beija-Flor de Carro, desde os 14 anos, só que nessa época que eu participei, em 2005, eu estava meio afastada do carnaval. Então, daí veio o convite, a Beija-Flor já tinha, né? Tinha. Veio o convite pela Portela e fui pela Portela, mas eu sou Beija-Flor de Coração. Ah, certo. Você já ganhou algum outro concurso, além desses, rainha de carnaval, musa do carnaval? Não, os únicos concursos foram esses e concursos de modelo, beleza negra, rainha da barra, essas coisas assim. Mas, concurso grande, só esses mesmo. A sua escola de coração, Beija-Flor de Milagres. Beija-Flor de Milagres. Beija-Flor, qual é o seu time de futebol? Flamengo. E no caso, o que você espera aí dessa semifinal? Espera estar entre as 10, é claro, e na grande final? Qual a expectativa? Com certeza. Espero entre as 12, né? E espero estar na final e espero conseguir aí, que é o meu segundo reinado, né? Tomara, espero, vamos pedir a Deus lhe ajudar a gente nessa. Com certeza você gostou de ser rainha, tanto que tá aqui de volta. Gostei, com certeza. É cansativo, mas é gratificante ver o carinho do pessoal. Eu fui para fora do Brasil, representei fora do Brasil, então para mim foi muito legal. Quais os países, cita pelo menos um que você viajou representando o Brasil? Japão. Japão? Fiquei com o mês representando o Brasil no Japão. E eles lá, se encantaram com a morena brasileira? Maravilhosamente, foi muito legal. A comida lá é bem diferente daqui, você conseguiu se adaptar? Não, assim, as comidas a gente fazia em casa e tal. Eu e as meninas, eu fui com a Marcela Alves, que é a porta-bandeira da Amor Cidade, pela Espanha Miguel, com a Renata Santos, e eu fui com o Neguinho, que é meu sogro. Então, assim, a gente fazia comida. Neguinho da Beija-Flor é seu sogro? Isso, fazia comida em casa e tal, e deu tudo certo. Tá certo. Olha, obrigado, boa sorte para você. O que eu te pedir para você, rainha, dar uma sambadinha no miudinho com esse som de fundo? Você consegue? Claro. Peraí, deixa eu então me afastar para te filmar. Vai lá. Eu sou que eu ia sequestrar ela. Cadê aquela voltinha? Ah, eu sou que eu já fiz. E cadê aquele rebolado bonito? Olha a voltinha do rebolado. Aê, olha, valeu. Mais uma vez, boa sorte para você, hein? Obrigada. Tchau. Valeu mesmo.